Então vamos iniciando o nosso programa, vamos cumprimentar o deputado Roberto Balessa Bom dia deputado Bom dia Taqueto, bom dia Dorleles, bom dia companheiros, amigos e meus irmãos de Inhumas e da região Bom dia Glaucio Bom dia É um prazer estar aqui pela primeira vez no seu programa, no programa A Voz de Inhumas Que há tantos anos leva ao povo de Inhumas as informações mais fidedignas que nós podemos ter Todas elas são de cunho informativo, mas uma informação correta, absolutamente verdadeira E que permite ao ouvinte fazer a sua avaliação e se posicionar dentro da comunidade A favor ou contra isso ou aquilo Portanto, acaba de chegar aqui o nosso vereador Fernando Gadia Bom dia Fernando Mas é isto Taqueto, nós estamos aí com a, quero dizer que uma expectativa grande para esse programa Porque nós ficamos aí durante todo o ano aguardando para fazer apenas esse pronunciamento Hoje, não pronunciamento, mas fazer aqui um bate-bola Entendemos que o momento era necessário Até porque todos me perguntam a minha posição com relação à política de Inhumas A política do Estado, a política nacional O que eu acho da atuação do governador, o que eu acho da atuação da presidente Dilma E o que eu acho também da atuação do prefeito de Inhumas E eu sempre procurei deixar muito claro a minha posição Quanto ao governo federal e ao governo estadual Nós não temos que aguardar para fazer comentários Porque ambos já têm tempo suficiente Tanto o governador Marconi quanto a presidente Dilma Eles já passaram daquela fase de adaptação Daquela fase de conhecimento Então eles têm já uma conduta que todos já são capazes de avaliar positivo ou negativamente Mas com relação ao prefeito de Inhumas, a administração pública municipal Nós fizemos questão de, durante todo esse ano, de não nos manifestarmos Porque nós sabemos que não é fácil Para quem assume pela primeira vez o mandato do prefeito Assumir a prefeitura São coisas distintas Tomar posse e assumir Então tomou posse em primeiro de janeiro Mas assumir a prefeitura Assumir o comando Só vai acontecer E só acontece depois que o administrador Depois que o prefeito Tenha o conhecimento profundo De tudo aquilo Que envolve a administração pública municipal Então seria até covardia da nossa parte Fazer qualquer comentário Antes que esse prazo tivesse findado Mas nós até fomos além Depois dos seis meses Nós devemos, a partir dos seis meses, começar Então a fazer avaliação da administração Mas aguardamos até agora Um ano inteiro Para fazer avaliação E não vem aqui nenhuma intenção De denigrir a imagem de A, de B ou de C Mas eu não posso deixar De dar a minha posição Quanto à administração E quanto também à administração estadual e federal O deputado seja bem-vindo Nesse prefixo O ex-prefeito Abelardo Chegou no estudo também Vai tomar seu lugar ali, né Dornel O deputado seja bem-vindo Quanto também ao Abelardo Quantas vezes eu convidei o Abelardo Tempo cedo Vai chegar a época Vai chegar a época Nós vamos lá Então chegou Faz um ano Nós estamos em novo prefixo Quando nós estávamos em outro prefixo Sempre nós tínhamos a participação de vocês Então muito obrigado pela presença Muito obrigado Fernando Gadia O Fernando Gadia sempre tem frequentado aqui Deixado a sua mensagem também Trabalhando Que como vereador Ele já tem um posicionamento diferente, né Então o vereador Fernando Gadia Sempre está aqui no assunto Então vamos ouvir também os cumprimentos De Abelardo Baes, né Dornel Bom dia, Taquito Bom dia, Dornelis Bom dia, deputado Balestra Bom dia, Fernando Gadia Nosso amigo Klaus Que se encontra aqui também Bom dia especial a todos os ouvintes Eu já aproveito aqui Para desejar a todos os ouvintes A todos os amigos de Jumas Um Feliz Natal Um ano novo com muita paz Com muita saúde Com muita prosperidade Todos nós possamos Aí unidos, né Tenha um ano novo Com muito sucesso Para todos nós Que nós possamos aí Viver esse clima de Natal De uma forma Bastante harmônica Esse é o verdadeiro Espeito Natal Então é um prazer Estar aqui com todos vocês Muito bem Olha, um bom dia Prefeito Ex-prefeito Abelardo Baes Bom dia, deputado Eu Quem foi rei Sempre será majestade Como é que é, deputado? Quem foi rei Sempre será majestade Pois é, é verdade A gente pega o hábito E o ex-prefeito Abelardo Baes Sempre que ia ao programa Na outra emissora Eu deixava sempre as suas mensagens Extremamente positivas E eu disse sempre Que ele foi um divisor de águas Na administração de Jumas E isso eu afirmava E continuo afirmando Agora a dona Sônia Eu aproveitava Eu estava aqui Porque as ligações já começaram A dona Sônia Lá do Amélio Alves Ela liga Parabenizando o deputado Pelas ações Que tem feito Pelo nosso estado Pela nossa cidade E o prefeito Abelardo Baes Agradece a ajuda Que sempre deu a ela Quando o prefeito E a Mirinha Agradecendo a A primeira dama Mirinha E deputado Ela agradece a cadeira de rodas Também, né Que foi oferecida É E também Ela diz o seguinte Os brinquedos Noados agora Ela entregou lá no Araújo Jorge Acompanhada de Marcelo Barro E Jorge Matheus Ela está muito feliz Maravilha A dona Sônia Entrando em contato conosco Ela faz uma campanha Lá no Araújo Jorge Com as crianças Lá daquele hospital Ela Inclusive faz um tratamento lá E nós buscamos atendê-la Porque realmente É uma obra social Maravilhosa É um trabalho social maravilhoso Que ela faz E o palestra Me deu aí A honra De poder coordenar Essa entrega De brinquedos Da OVG E nós não podíamos Deixar de atender Esse importante trabalho Que a dona Sônia faz Parabéns Obrigado a senhora Muito bem E quem acaba de chegar Também é o Pacheco Júnior Bom dia O vereador Pacheco Júnior Bom dia Pacheco Quanta honra Bom Olha Nós sabemos Deputado Que O senhor Falou a respeito Das prestações De conta De falar A respeito De tantos assuntos Importantes Antes de mais nada Eu quero salientar O seguinte Esse canal De comunicação Tem 100% Da participação Do senhor Na existência Dessa rádio educativa É verdade Foi um processo Que nós desenvolvemos Lá no Ministério Das Comunicações Por solicitação Da igreja evangélica E tivemos o êxito E que me trouxe Muita satisfação Em poder ter ajudado Na realização Todavia Dornelis O importante É que a rádio Está servindo A comunidade Ela tem O seu papel Então nós somos Apenas Um intermediário Nisso aí Mas se ela não tivesse O conceito Que tem Nós não teríamos Conseguido A rádio Então a igreja Foi fundamental Para nós Podermos conseguir A licença E conseguir Eles chamam De Concessão 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 Da rádio Foi em consequência Disso aí Então felizmente A rádio está aí E eu parabenizo Hoje a direção Da rádio Pela persistência Pela perseverança E pelos erros Com os programas Que são apresentados Aqui Certo E com relação Ao programa Dona Sônia Diz aqui também Que o programa Não pode acabar O programa Está uma bênção Eu não Agradeci a Sônia Sônia Muito obrigado Pela referência Mas você É uma lutadora É uma guerreira E merece De todos nós Com isso O prefeito Já estou falando Para a deputada A verdade Toda a nossa Consideração Exatamente Pelo desempenho Pela sua dedicação Às causas sociais Muito bem Deputado São sete horas E treze minutos Deputado Vamos seguir O senhor Fazer uma avaliação Do ano político Tanto a nível Do estado Município E federal Aqui O A nível nacional O que eu Destaco Assim Com bastante Veemência É a demonstração De maturidade Dos parlamentares Que Em algumas Votações Não Seguiram Aquela tradição De Base Tem que votar Com o governo Quando o assunto É um assunto Nacional E de Interesse Público Interesse Público Maior Então qual Exemplo Que eu Posso Citar Aqui Aliás Dois Grandes Exemplos O primeiro Foi do Código Florestal Quando o Governo Quis Impor Determinados Artigos Ao Código Que Engessavam O Desempenho Dos Produtores Com relação Ao Aproveitamento Da terra E Segundo Foi com Relação Aos Royalties Do Petróleo Então Em ambos Ficou provado Que nenhum Governo É dono De todos Os votos Que não Manda No Congresso Nacional Quando o Assunto É dessa Magnitude Como Como os Royalties Envolve Todo O No Brasil Inteiro Então A pressão Popular Foi muito Grande Sobre os Parlamentares E Eles Então Votaram De acordo Com a Orientação Da Base Dos Sindicatos Das Associações Dos Produtores Dos Trabalhadores Rurais Que Entenderam Dos Prefeitos Dos Governadores De Estado Entenderam Que Era um Assunto Pertinente Que Não Dependiam Exclusivamente Da orientação Do Governo Federal E Por isso Nós Conseguimos Derrubar O Tão Sonhado O Tão Sonhado Projeto Que A Que A Presidente Dilma Queria Que Nós Aprovássemos E Tivemos Isso Aí Muitas Manifestações Por Exemplo Hoje Presidente Da Câmara Henrique Eduardo Na Época Líder Do PMDB Que Era o Partido Divisor De Águas Tem Um Número Expressivo De Parlamentares E Que Em Função Da Sua Posição Outros Partidos Menores Se Posicionam Também Então Ele Foi O Primeiro A Deixar A Tutela Do Estado Tutela Da Presidente Dilma E Se Manifestar Contra O Projeto Da Presidente E Aí Nós Tivemos Uma Vitória Retumbante Sobre O Governo Federal O Segundo Sobre Sobre Os Royalties Do Petróleo Quando Todos Os Prefeitos Do Brasil Com Exceção Dos Estados Do Rio de Janeiro Do Espírito Santo Todos Os Demais Estados Eram A Favor Dos Royalties Do Petróleo E A Presidente Insistia Em Que Era Para Fazer Uma Divisão Era Para Manter As Vantagens A Esses Estados Em Detrimento Dos Demais Por Isso Todos Os Prefeitos Estiveram Presentes Se Manifestaram E A Consequência Foi Também Que Nós Derrubamos O Projeto Da Presidente Ela Reapresentou O Projeto Aliás Nós Derrubamos O Veto Ela Derrubamos O Veto Ela Reapresentou Outro Projeto Nós Derrubamos O Projeto Ela Vetou Nós Tornamos A Derrubar O Projeto O Veto Três Vez Então Ficou Claro Que Quando O Assunto É De Interesse Maior Da Sociedade O Congresso É Independente Esse É O Que Eu Destaco Para O Governo Federal E Temos Lá Eu Me Assusto Muito Com Tantos Bilhões Que A Presidente Anuncia Diariamente Para Todas As Áreas Eu Não Sei De Bilhão Para Cá Bilhão Para Lá E Etc E O Povo Reclamando Que A Área Da Saúde Precisa De Ser A Área Da Educação E Vai Cair Afora E Ela Continua Fazendo Política Partidária Fazendo Campanha Para Próxima Eleição E Talvez A Maioria Desses Anúncios São Anúncios Eleitoreiros Porque Primeiro Que Não Daria Tempo De Executar E Às Vezes Alguns Nem Projeto Tem Mas Ela Já Antecipa E Põe Na Cabeça Das Pessoas Que O Recorso Vai Ser Utilizado Logo Logo Projeto Em Governo Federal Demora Algum Tempo Para Ser Elaborado Aprovado E Entra Em Execução Com Relação A Execução Dos Programas Já Aprovados E Em Execução Ela Eu Destaco Aí Que O Que Mais Tem Atendido É Minha Casa Minha Vida Inclusive Aqui em Uma Nós Temos Uma Parte Desse Programa Quando Abelardo Era Prefeito Ele Conseguiu O Financiamento Para Oitocentas De Oitocentos E Poucos Apartamentos Os quais Duzentos E Oitenta E Poucos Já Estão Em Fase Final De Construção Exato Então Esse É Um Programa Eu Diria O carro-chefe Do Governo Federal E Que Ele É Suprapartidário Depende Do Interesse Do Município Do Estado Para Conseguir Mas É Um Programa Que Tem Muitas Reclamações Quanto A Qualidade Da Obra Que Está Sendo Realizada E Isso Vai Aparecer Mais Talvez O Ano Que Vem Começam As Manifestações Pela Qualidade Dessas Obras Mas De Qualquer Maneira É Um Programa Maior Que A Presidente Tem E Infraestrutura Em Alguns Outros Em Alguns Outros Segmentos Mas A Execução Não Passa De Vinte Vinte Cinco Por Cento Quando Devia Estar Em Oitenta Nove Às Vezes Até Já Ter Sido Concluso Então O Governo Tem Primeiro Anunciado Muito E Realizado Pouco Mas É É Que A Gente Nota Lá No Governo Federal E No Governo Estadual Nós Vamos Falar Depois Com Mais Tempo Nós Vamos Fazer Um Bate Bola Aqui Aí A gente Fala Mais Sobre Governo do Estado Muito Bem Aliado A tudo isso No Governo Federal Tem Também A Copa do Mundo Agora Que Promete Um Gasto É É Um Gasto Que Está Sendo Questionado Porque Quando Se tem Necessidade De Atender A Saúde A Educação E Algumas Outras Áreas É O Governo Diz Que Não Pode Mas Derrama O Dinheiro Lá Eu Não Questiono Porque Há Uma Manifestação Popular A Favor E Outra Contra Então Eu Vou Deixar Isso Para O Futuro Para A gente Fazer Uma Avaliação Muito Bem Está Aqui De 7 Horas E 26 Minutos 35 11 1502 É o telefone Para Você Ligar E Participar Olha Chegou Mais Um Recado Quero Agradecer Tudo Que O Deputado Roberto Balestra E Ex-prefeita Belardo Vaz Fizeram Por Inhumas Que Deus Abençoe Toda Sua Família E Um Feliz Natal E Um Próximo Ano Cheio De Luz Paz E Muita Alegria Solange Lobo E Família Com Solange Pelo Seu carinho Pela Sua Dedicação Pelo Seu Companheirismo E Eu Também Desejo Tudo Isso Para Você Para Toda Sua Família Para Sua Filho Para Alvaro Seu Esposo Para Suas Irmãs Para Seus Cunhados Vocês São Uma Família Muito Especial Para Nós Que Vocês Tenham Um Ano De Paz Saúde Alegria E Um Feliz Natal Para Todos Vocês Solange Esse Companheirismo E Essa Fidelidade A Aos Princípios Que Todos Nós Defendemos E Eu Me Orgulho Muito De Você E De Todos De Sua Casa Muito Obrigado E Eu Desejo O mesmo A Você E A Todos Os Seus Familiares Um Abraço Belar Mesmo Já Como Ex Prefeito Você Não Afastou Da Política Qual Nada Você Faz Da Política Brasileira Hoje Ou De Goiás É De Inhumas Taqueto Eu Eu Vejo Situações Que Eu Acredito Que a Política Hoje Ela Está Num Momento Muito Difícil Eu Acredito Que Hoje Se Generalizou O Conceito Que a População Tem Dos Bons E Dos Maus Políticos Eu Acho Que Isso É Muito Ruim Para O País Os Escândalos De Corrupção Que Foram Divulgados Pela Mídia Que Foram Trabalhados Por Ministério Público Por Polícia Eu Acho Que Trouxe Um Descrédito Para A População Com Relação A 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 Sabemos Que Existe 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 Bons Políticos E Existe Maus Políticos E Acredito Que Talvez Esse Trabalho Da Mídia De Divulgar Isso Trouxe Uma Dúvida Na Cabeça Da População E Isso Fez Com Que Se Generalizasse O Bom e Mal Político Coloca Todo mundo No Mesmo No Mesmo Parco Eu Acho Que Isso É Muito Ruim Para O País Muito Ruim Porque Eu Acredito Que Nós Precisamos Ter Bons Políticos Eu Acho Que A População Tem Que Fazer Com Que Os Maus Políticos Realmente Sejam Execrados Assim Como O Médico Ruim Deve Ser Deixado De lado Advogado Professor Sempre Nós Temos Selecionar Os Melhores Então Taquito Eu Vejo Que Essa Situação Às Vezes Tem Retirado Bons Políticos Do Trabalho Político Às Vezes A pessoa Fala A família Tira o incentivo Daquele bom Político Olha Hoje Está Muito Ruim Está Muito Difícil Trabalhar Política Então Essa É A crítica Que Eu Faço Com Relação Ao Cenário Político O Balestra Fez Aqui Uma Avaliação Com Relação Ao Governo Federal Eu Acredito Nós Temos Uma Conquista No Nosso País Que É Uma Conquista Antiga Que É O Equilíbrio Econômico Financeiro Do País O Controle Da Inflação Isso É Uma Situação Muito Boa Eu Me Lembro Que Em Jovem Nós Tínhamos Aquelas Inflações Desenfreadas Que Tormentavam Todo Mundo Eu Acho Que Esse Controle Inflacionário É Uma Situação Que Nós Temos Que Colocar Como Extremamente Positiva No Nosso País E Que Vem De Governos Anteriores E Acho Que A Presidente Dilma Tem Feito Um Esforço Para Que Isso Continue Eu Acredito Que O Agronegócio Brasileiro Hoje É Uma Situação Que Nós Temos Que Aplaudir O País A Cada Dia Produz Mais Com Todas As Dificuldades Que O Produtor Rural Tem Mas O País A Cada Dia Produz Mais Mesmo Quando O Governo Cria Problema Mesmo Sozinho Mesmo Quando O Governo Cria Problema Então Eu Acho Que Isso É A Sustentação Que Vê Todas As Situações E Eu Avalio Como Muito Negativo E Também Isso É Histórico No País Isso Vem De Governos Passados E Continua No Otor Governo Que É A Extrema Concentração De Recursos Por Parte Do Governo Federal Isso É Muito Ruim Isso Prejudica Extremamente Os Estados Prejudica Extremamente Os Municípios A Parte Das Riquezas Do País Que Vem Para O Estado Que Vem Para Os Municípios É Uma Parte Muito Pequena E Isso Realmente Engessa Muito As Administrações Estaduais As Administrações Federais É Uma Luta Antiga Que Governadores E Prefeitos Têm Para A População Ter Uma Ideia A Parte Da Receita Federal Que Vem Para Os Municípios É Uma Parte Do Imposto De Renda E Do Imposto Sobre Produtos Industrial Socializados O País Para Concentrar Recursos A União Para Concentrar Recursos Em suas mãos Começou A Criar Contribuições Essas Que Não São Partilhadas Com Os Municípios Hoje Quando Se Há Um Problema Econômico No País Os Incentivos Que O Governo Federal Dá É Em Cima Do IPI Que A Imposto Sobre Produtos Socializados E Do Imposto de Renda Então Ele Tira Ele Dá O Incentivo Para O Empresário Tirando Os Municípios Então Realmente Eu Acho Que Isso É Muito ruim Mas É Uma Questão Histórica Eu Acho Que Ainda Vai Levar Alguns Anos Para Ser Corrigida Mas Eu Acho Tem Tem Haver Um Trabalho Muito Grande Por Partido Principalmente Dos Parlamentares Deputados Federais Senadores Para Que Isso Venha Se Minimizar Ao longo do Tempo Sob município Caiu A Questão Da Arrecadação Do ICMS Ela É Uma Situação Que Está Fora Dessa Situação Do Governo Federal E Governo Estadual O ICMS São Riquezas Que São Produzidas No Município O Estado Faz Um Levantamento Tudo Que A Mineração Ela Tem Feito Porque O ICMS De Alguns Municípios Tem Uma Explosão Enorme E Essa Situação Assim Que Cresce De Um Município Dos Outros Tende A Cair Nós Temos Municípios Pequenos Aqui No Estado De Goiás Alto Horizonte Por exemplo É Um Dos Maiores Pigos Do Estado É Um Dos Maiores ICMS Do Estado Isso Se Deve A Única Exclusivamente A Mineração Só Que Os Valores Agregados Do Minério São Muito Altos Então Sobe Demais E Cai Dos Outros Então Eu Acho Que Essa situação Tem Que Fazer Com Que Nós Tenhamos Sempre A Intenção De Fazer Com Que O Empresariado De Umas Produza Mais Para Que Aumente O ICMS Porque É Uma Queda E Qualquer Recurso Balessa Falou Sobre A Questão Do Pressal Lembro Quando O Prefeito Abelardo Vaz Era Prefeito Da Cidade De Umbres E Presidente Da A GM A Luta Dele Em Brasília Aquela Luta Constante Arrebanhando Levando Os Prefeitos A Brasília Para Esse Trabalho Lá Junto Ao Congresso Nacional Na Na Pelo Vaz Virou Deputado Mas É Mas É A Luta Os Os Royates Do Petróleo São Outra Injustiça Grande Que Tem No País Porque Os Royates São Divididos Com O Que Eles Chamam De Municípios Produtores De Petróleo E Na Verdade Nós Não Temos No País Municípios Produtores De Petróleo Ele É Extraído A Centenas De Quilom Da Costa Na Plataforma Marítima Do País Então Nós Até Entendemos Que Esses Municípios Por Onde O Petróleo Sai Devia Ter Uma Um Ganho Um Pouco Maior Porque Por Ali Passam Caminhões Trem De Ferro Que Às Vezes Traz Um Problema Para Cidade Mas Dizer Que O Petróleo É São Desses Municípios Produtores É Justiça Muito Grande O Petróleo É Do País E Essa Riqueza Tinha Que Ser Dividida Por Todos Os Municípios E Com Todos Estados Da Nação Muito Bem Olha Aparecida Que É Irmã Da Rita Da Vila Jandira Quer Deixar Meu Abraço Ao Roberto Ao Abelardo E A todos O Programa A voz De Umas Desejar Um Feliz Natal Que O Ano De 2014 Com Muita Realização Especial Para Abelardo Amirinha E Família Dizer Que Estamos Com Você Onde Você For Conta Obrigado E Natal Você Também A Família Muito Bem Olha O Hortelino Vilaverde Do Centro Ele Parabeniza O Deputado Balestro Abelardo Por Tudo Que Fizeram E Fazem Por Nossa Cidade E Faz Uma Reclamação Sobre O Cais Ontem A Noite Meu Sobrinho Sofreu Um Acidente E Não Tinha Ortopedista De Plantão Um Abraço Hortelino O Seu Amigo Que Sempre Esteve Do Nosso Lado Que Deus Possa Proteger Você E Toda Sua Família O Hortelino Troca Letra Abraço Obrigado Essa questão Do Cais É uma Questão Série Reclamação Da área Da saúde É o que Mais nós Recebemos Aqui no Programa O Sissi Mandando um Abraço Para o Deputado Balestro Abelardo Dornésio Taquito E os Vereadores Aqui Presentes Feliz Natal A Todos Boas Festas Abraço Muito obrigado Pela sua amizade Pelo seu companheirismo Já deve ter ido lá no Washington Tomado um café E Não pagou nada Especial Para todos Não pagou nada Vai lá Toma um café Do Washington Não paga E ainda reclama Que o café Tá ralo Que frio E o João Carvalho É que fica para pagar E não paga Ele é que é o responsável Pelo pagamento Um abração Assim Deus te proteja Vamos fazer E o análise O senhor faz Da política Do Estado Da administração Do governo Do Estado De Goiás Daquilo O Governador Ele Tem diversas fases Aí Nesse período Administrativo Ele começou O mandato Com bastante Dificuldade Ele tinha As razões Para isso O caixa Estava Esvaziado As rodovias Esburacadas Então existia Muito Muita reclamação Sobre a administração Mas eu acho Que o que O que deu a ele O suporte Para vencer Todas essas etapas E eu costumo Sempre fazer Essa avaliação É que um cidadão Que com 50 anos de idade Já foi Já foi Presidente Regional De um partido Deputado Estadual Deputado Federal Governador Duas vezes Senador Da república O primeiro senador Que chegou a vice-presidente Da república Com 40 e poucos anos 42 ou 43 anos Então Esse cidadão Ele tem Uma experiência Acumulada Muito grande E agora Que completou 50 anos de idade Então Essa experiência Essa capacidade Que ele adquiriu É que permitiu Que ele desse a volta Agora A gente sabe Que Não adianta Só trabalhar Só ter Boas ideias Existe um outro ingrediente Que tem que caminhar junto Se chama sorte E ele teve a sorte Sempre tem tido a sorte Né Porque Naquele momento De dificuldade Ele Teve a oportunidade De ter um secretário Da fazenda Que É respeitado No Brasil inteiro Simão Cirileu Não é do estado Mas é uma pessoa Digna E muito Competente E Às vezes Até contrariando O próprio governador Ele Buscou Acertar As contas Né Botou Botar Conseguiu Pôr a casa Em ordem E deu ao governador O suporte Para começar De fato A Resolver Os problemas Do estado Nesse caminho O governador Teve alguns Percalços Teve o problema Do cachoeira Teve o problema Dos professores Teve o problema Com a polícia Sem contar O problema Das estradas Que eu Reputo como De grande De grande Imprensa Mas ele Teve aí A parte Da sorte Porque Como O governo Federal Precisava Socorrer O estado Do Rio de Janeiro O estado De São Paulo E alguns Outros estados Administrados Pelo PT E pelo PDB Ele foi Obrigado A abrir A oportunidade Para que os Estados Tivessem As suas contas Reavaliadas E pudesse Ter um Crédito Dovo Para contrair Empréstimos E foi O que Aconteceu Tão logo Essas contas Foram Realizadas Foram Avaliadas Ele teve A oportunidade De fazer Empréstimos Pelo BNDES Pelo Banco do Brasil E pela Caixa Econômica E a partir Daí Então Ele conseguiu Fazer uma Aplicação Principalmente Na área De Infraestrutura Para Recuperação De Estradas Para Construção De Estradas Novas E Etc Isso Deu A ele Uma Nova Um Novo Momento Na Administração Acredito Acredito Que Hoje O conceito Do governo Está Inclusive Os institutos De pesquisa Têm demonstrado Que a avaliação Do governo E do governador Melhorar bastante Assim como Também Da presidente Dilma Depois Daquelas Manifestações Populares Que Jogou Todo Jogou Todo Mundo Na Sargenta No nível Mais baixo Eu não diria Sargenta Mas no nível Mais baixo E aos poucos Todos eles Vieram se recuperando Inclusive O governador Também Já conseguiu Uma avaliação Positiva Que Que dá Um conforto Para ele Trabalhar Mas os problemas Não acabam Isso continua Sempre Mas nessa área O governo Conseguiu Dar a volta Por cima E hoje Nós por exemplo Aqui em Huma Somos beneficiados E eu acredito Que de todos Os governos Todos os mandatos Do governador Aqui Para nós Foram muito Importantes Todos eles O primeiro deles Quando o Luiz Otávio Era prefeito Nós conseguimos Trazer para cá A UEG Que era O Sônio O próprio Era aquilo Que Era O Que todos Os políticos Vinham E faziam Compromissos De Abrir uma faculdade Em Nunes Era deputado Era prefeito Era Todo mundo Que aparecia Aqui Era para Dizer que ia trazer Faculdade E nunca trouxe E na gestão Do Marconi Antes mesmo De ele tomar posse Numa reunião Aqui na Prefeitura Ele já Anunciou Que abriria A faculdade Aqui E realmente Abriu Está funcionando Desde aquela época Eu tenho Ainda Outras áreas Essa duplicação Daqui para a Goiânia Para a gente ser Mais breve Essa duplicação Com iluminação Como sendo A primeira Rodovia do Estado A ter A duplicação E a iluminação Então Esse é Um marco Que nós Aqui Temos que ter Realmente O reconhecimento Porque Poderia ter feito Naquela rodovia De Nerópolis Que já está Pronta Antes da nossa Mas não fez E até hoje Não fez Vai fazer Já fez a licitação Então nós Fomos beneficiados Parece que ele tem Uma certa Consideração Por todos Aqui Pelo município Porque todas As suas eleições Ele foi vitorioso Aqui Então ele tem Essa consideração E agora Concluindo Já daqui Para Itaú Sul Já avançando Para Itaberaí Já com licitação Para até o trevo De Itaberaí Até o trevo De Moçambis E em seguida De Moçambis Do trevo de Moçambis Da cidade de Goiás Então realmente Para nós Aqui de Iumas É fantástico Recuperou as estradas Para a sul Recuperou a estrada Para outras regiões Nós estamos aqui Muito bem servidos Por enquanto Em outras áreas Ele tem dado suporte Ele criou Esse programa Das Oessas Para administrar Os Os hospitais E agora A grande obra Para mim Que eu acho Que até supera Essa obra Das rodovias É a construção É a construção Do Hugo II Que vem E para Gáudio Nosso Está aqui Ao lado Na margem Da BR-070 Na entrada De Goiânia Então vai ajudar Sobre maneira A nossa região A nossa Toda essa Essa região Aqui do Do Valo do Araguaia Então é Uma grande obra Que toda a população Vai saber reconhecer E sem falar Em tantas outras obras Falar em obra Aqui Nós vamos ficar aqui Só falando em obra Do Estado O que nós precisamos Falar aqui É sobre Inhumas É O senhor Aí deputado Justamente Isso que eu ia pedir O senhor São 7h46 Mas hoje Nós precisamos Do tempo A rádio Vai ter que abrir Um espaço 7h46 Está aí O senhor O análise Que o senhor faz Sobre a política De Inhumas O momento Administrativo De Inhumas Eu até com muito respeito Eu tenho uma consideração Muito grande Porque eu sou daqui Tudo que passa Aqui a gente sente Ninguém consegue Descrever a dor Melhor do que Aquilo que está sentindo Então eu Eu tenho uma avaliação Que eu começaria Pela última administração Então Quando o Abelardo Era prefeito As coisas aconteceram Todas as coisas aconteceram As obras foram realizadas Todo o funcionalismo público Foi valorizado A Câmara de Vereadores Tinha uma atenção especial Por ele Atenção especialíssima Tanto Que todas as ações Que a prefeitura desenvolvia E convidava A Câmara Ela comparecia Com os 11 vereadores Com os 9 Com os 9 vereadores Situação e oposição Então era a prova De que existia uma harmonia Aqui dentro Nós não tínhamos problema Com a administração E o que me Me traz Assim Uma alegria Muito grande É que Além de tudo Aquilo que foi construído De todas as obras Que foram realizadas O Abelardo Foi ao longo Da administração Oferecendo Vantagens Ao funcionalismo Diferentemente De quando Alguns prefeitos Às vezes Querem fazer Média política E nos últimos Três meses Então dá aquele aumento Louco Aquela coisa E fica assim Uma coisa Eleitoreira Mas aqui Foi diferente O Abelardo Deu Ao funcionalismo As vantagens Durante A sua administração Outra coisa Que foi inovada Na administração Dele O período De pagamento As coisas Aconteciam Os pagamentos Do funcionalismo Eram feitas No tempo certo Por exemplo Natal Dia 20 21, 22 21, 22 O dinheiro Estava na conta Do funcionário Isso não foi No último ano Não Em todos Os anos Do governo É a prova De que Existia Responsabilidade Existia Sabia-se O que estava Sendo feito Era um controle Absoluto E quando Às vezes Alguém Reclamava O Abelard Não faz Política Faz Quando ele paga Em dia Ele está fazendo Mais política Do que Aquele Varejinho Para resolver O problema De um Então Quando ele Resolve O problema De todo O funcionalismo Aí sim Isso é Política Aí eu fico Muito feliz Porque realmente É o que Precisa Então ele Cumpriu Com a sua Obrigação Trouxe Essa Essa condição Ao funcionalismo E o que é Mais importante É a harmonia Que existia Na administração Harmonia Todos os Poderes Trabalhavam Harmonicamente E os funcionários Tinham A satisfação De prestar O serviço Todos De secretário Ao garim Todos tinham Satisfação Em prestar O serviço Ao município E agora A gente está vendo Que as coisas Mudaram Mudaram Tanto que Nós não fizemos Nenhuma crítica Durante Todo esse tempo Nós estamos Afastados Agora Nós não temos Como negar Porque Toda a população Está fazendo Críticas A administração E principalmente Ao que Os funcionários Receberam Como Eu diria Como pagamento Ao esforço Que eles fizeram Para ajudar A eleger O atual prefeito Então Hoje as vantagens Da maioria Foi cortada Os salários Foram rebaixados E eles estão Aí a ver Navios E não acontecem Mais aqueles Pagamentos Que existiam Anteriormente Na época Do Abelardo É um Eu lamento Profundamente Porque Quando Terminou A administração Eu estou Falando aqui Para Poupar o Abelardo De fazer Qualquer De ter Que falar Isso Mas aqui Eu estou Assumindo A responsabilidade Então Quando O Abelardo Deixou A prefeitura As coisas Estavam Absolutamente Em dia Absolutamente Em dia Não tinha Não tinha Que correr Atrás disso Ou daquilo Outra coisa Que me Me preocupa Muito Nós temos Ouvido Aí Algumas Manifestações É com relação Ao fundo De previdência Esse Quando O Abelardo Entrou Existia lá Parece que 100 mil reais Em caixa Quando Eles deixaram A prefeitura Agora A administração Deixou a prefeitura Tinham 18 milhões Em caixa Ora E tudo Paga em dia Todas As obrigações Pagas A tempo E a hora E pelo Que nós estamos Sabendo Esse fundo Não cresceu Acho que até Deu uma encolhida Como eu não Tive acesso A essas contas Eu não posso Fazer aqui Nenhuma Acusação Mas lamento Profundamente Se essa Se esses Se esses Recursos Não estiverem Sendo bem Aplicados Porque ele Pertence Ao funcionário Público Não é da prefeitura Ele é do funcionário Né Por exemplo Outra Outra coisa Que me salta Aos olhos Quando Abelard Deixou a prefeitura Além da casa Em ordem De dinheiro Em caixa Ainda existiam Algumas Algumas Emendas Orçamentárias Que estavam Prontas Para serem Executadas Inclusive Com licitação Aprovada E etc Algumas Aliás Duas delas Até já Com Uma Percentual Aplicado Para não perder A verba Senão ela teria Que ser devolvida E me parece Que Agora Já No final Uma delas É Para a revitalização Aqui da Avenida Antônio Moreira E da Praça Da Rodoviária Eles estão fazendo A revitalização Que aliás Eu quero até fazer Uma crítica Se você olhar O meio fio Que eles fizeram Está mais curvo Mais cheio De problema Do que Se não tivesse Sido feito Então é Preciso ter Mais Cuidado Com essa Com a aplicação Do recurso Fazer coisa Bem feita E Os 300 mil reais Para fazer isso Agora Que estão começando A aplicar Para fazer Essa revitalização E ainda Coisa Dois milhões De reais Então é preciso Que haja Mais interesse Da comunidade Se tem algum motivo Precisava ser dito Para a gente Dito publicamente Assim como eu estou falando Aqui Precisava ser dito E Outro recurso Que ficou Ficou um recurso Também De uma emenda Parlamentar Para fazer o asfalto Lá na vila Alphaville Que demorou Que demorou Mas fizeram Me parece Ainda não fizeram Meio fio Fizeram só o asfalto Na área da saúde Eu me lembro Que bem antes Do término Bem antes Do período eleitoral Estiveram lá Na Lá na câmara E nós fomos Até o ministério Da saúde O secretário Fernando Gadi E o prefeito Abelard Porque O secretário Fernando Já tinha A orientação Do ministério Quanto a A preparação De projetos Para Recebimento De verbas Para a construção De novos Novas 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 Unidades Saúde Reforma De outras E compra De equipamentos Para alguns Procedimentos Isso já Ficou Ficou pronto Depois eu Gostaria até Que se fosse possível O Fernando Está presente O Abelard Também Para Mostrar Porque Uma coisa Que eu Queria Que aproveitar A oportunidade Eu fui Oposição A muitos Prefeitos Aqui Eu comecei O Irondes Era prefeito Do PMDB E nós Fizemos Aquela Obra Lá Do Serra Baixo O Centro Integrado Do Serra Baixo Fizemos Uma Mudamos Muitas Redes De energia Que era Monofásica Para trifásica Na zona rural E outras E outras Pequenas Obras Quando o Zé Sato Foi E nunca Tivemos Um atrito Político Nunca Tivemos Um atrito Nada Nos respeitávamos Como dois Amigos Mesmo Quando O Zé Sato Foi prefeito Tivemos Uma convivência Pacífica Harmoniosa Foi possível Também Apresentar Emendas Ajudá-lo Em alguma coisa Não foi Tanto Que ele tinha Uma ligação Grande Com o governador E ele dava Para ele Um suporte Muito maior Posteriormente O prefeito João Antônio Também Uma relação Magnífica Sem nenhum Problema Sem nenhum Problema Ajudamos Com algumas Emendas Construção Do hospital Foi por aí Afora E de repente Eu Quando nós Agora Depois de De oito Anos De absoluto Sucesso Administrativo Absoluto Sucesso Né Porque foi Foi possível Conjugar tudo Nós conseguimos O recurso Porque aqui A administração Realizava Aquilo que recebia E existia Essa Como eu disse Essa harmonia Na administração Então foi possível E o Abelardo Tinha O expertise De fazer Realizar E todos Tinham aquele Entusiasmo De realizar As obras E elas Estão aí Né A olho nu E o que é mais Importante Não é a obra física É aquilo que eu disse Agora há pouco O reconhecimento Do servidor Esse sim Esse foi Teve o seu momento Áureo Aqui na administração Porque o Abelardo Tinha O suporte Para poder Resolver E de repente Eu Comecei a ser Atacado Achincalhado Coisa que nunca existiu No passado Quando eu Continuo cumprindo Com a minha obrigação Né Ao ponto de Mandarem Uma mensagem Com Com pedido Na câmara Né Contra a minha pessoa Eu lamentei Profundamente Porque Acho que aquilo é fruto De Da insanidade Mental De quem propôs E pelo que eu soube Esse documento Saiu da prefeitura Não foi feito Lá na câmara Saiu da prefeitura E chegou lá Pronto para ser votado E os Os vereadores Né Votaram Em seguida Três deles Me procuraram Para pedir desculpas Porque não sabiam O que é que Estavam votando Simplesmente E depois vieram Me pedir desculpas Então aquilo Me feriu Profundamente Até porque Eu nunca deixei De cumprir Com a minha obrigação Nunca 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 Nem como parlamentar Nem como cidadão Eu continuo Morando aqui Minha família está aqui Nós todos Produzindo Todos nós Trabalhamos Todos nós Temos responsabilidade Para com a comunidade Para com todos E fizeram Essa 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 provocação Né Eu Pedi muito a Deus Para me dar Uma luz E me dar Assim Muita paciência Muita Muita calma E Para deixar as coisas Passarem Felizmente Agora Parece que Nós estamos Em águas calmas E Não temos mais Essa hostilidade Que existiu Passando Agora Você vê que A A gente Precisa ter Muita consideração Uns pelos outros Como eu contei A história aqui Dos outros Três prefeitos Que eram De oposição E naquela época A nossa oposição Era muito mais Acentuada Do que é hoje Muito mais Muito mais Nós não Não tínhamos Nenhuma relação No entanto Nunca tivemos Um atrito Por quê? Porque nos respeitávamos Todo mundo sabia Qual é o espaço Que cada um devia ocupar Agora De repente Fizeram Essa bobagem Fizeram Essa Essa provocação E olha Como Deus é justo Não tardou O governo O prefeito Teve que Demitir Fez aquela Votação Lá na Câmara Municipal Mandando um Projeto Como se fosse Para Para os garis Para os Funcionários Menores E Os vereadores Nossos Quatro Vereadores Fernando Pachequim O Suair E o Zé Geraldo Foram Muito prudentes E Mostraram Aos outros Vereadores Que aquele projeto Não podia ser aprovado Daquela maneira No entanto O prefeito Botou O povo Todo lá dentro Os funcionários Usou da boa fé Dos funcionários Para pressionar Os vereadores Para aprovar E Não tardou Ele acabou Mordendo Ou tomando O próprio FEMO Porque ele Deixou a Não fez Aquilo que ele havia Dito De De valorizar Os garis E demitiu Tirou Vantagens E hoje Está aí O pessoal Reclamando Mas As coisas São assim Mesmo As coisas Vão acontecendo E Eu lamento Continuamos Quando eles Faziam aquela Crítica Que eu não Apresentava Emendas Que eu estava Tirando dinheiro De umas Que eu estava Fazendo isso Que eu estava Fazendo aquilo E eu estou aqui Um ano Depois Esperei um ano Aguentei Um ano Sendo Sendo Criticado Na minha frente Não Quando estão Comigo Eles me elogiam Quando ficam Distante Eles me Críquiam Eles Fazendo Críticas As mais Veladas Esperei Um ano Agora Que começaram Primeiro Aplicaram A verba Do Asfalto Estão Usando As verbas Do Ministério Da Saúde Que o Fernando Abelard Deixaram Tudo encaminhado Para o Pantino Não São Capazes De Ter O Reconhecimento Pelo Menos De Dizer Nós Estamos Aqui Realizando Prefeito Abelardo Com o Secretário Fernando Tudo Organizado Já é Um Caminho Para Nós Já Estamos Podendo Porque Se não Fosse Isso Não Tinha Como Apresentar Nenhum Trabalho Nenhum Trabalho Então Tudo Que está Sendo Realizado É Porque Ficou Pronto Primeiro Dinheiro em caixa Projetos Aprovados Encaminhados Para Poder Realizar E Ainda Me Criticam Porque Querem Mais Dinheiro E O Dinheiro Está Aí Nós Pusemos Recursos Para Diversas Obras Sobretudo Para As Entidades De Irmãs Que São Merecedoras De Toda Nossa Atenção Porque Cuidam Dos Idosos Como Das Pessoas Deficientes Então Sempre Que A gente Pode Nós Colocamos Emendas Ao Orçamento Para Atender Essas Entidades Colocamos Uma emenda Também Para Atender Lá O Pessoal Serra Baixo Com Recurso Para Para Implementos Agrícola Porque Veio Um Trator E O Trator Não Tinha Implemento Então Me pediram Que o Zé Maimeno Deve Estar Sendo Liberado Ele Agora O Conselho Tutelar Essa Semana Agora Já Foram Lá Assinar O Convênio Lamentavelmente O Prefeito Não Apareceu Mas O Presidente Do Conselho Foi E Deve Ter Trazido Para Ele Assinar Aqui Para Depois Devolver Então Nós Estamos Cumprindo Com a Nossa Obrigação Acertamos Lá No Dia Da Eleição Do Conselho Tutelar E Da Posse Aliás No Dia Da Posse Eles Pediram Um Recurso Para Construir A Sede Lá Do Conselho E Eu Disse Que Estaria Pronto Para Ajudar Desde Que Me Fosse Trazida Trazido O Projeto Com Orçamento E Eu Tenho Cobrado Desse Projeto O Projeto Ficou Por Conta Do Prefeito Projeto Do Terreno E Até Hoje Esse Projeto Nem O Terreno Já Me Disseram Que Parece Até Que Já Foi Doado Mas Eu Não Sei Eu Pergunto A Vereador Se Já Passou A Mensagem Na Câmara Não Passou Então Não Está Lá Mas De Qualquer Maneira O Compromisso Continua De Pé E Agora Até O Próprio Governador Já Está Ajudando Os Conselhos Tutelares Nos Municípios A Construir Suas Sedes Então Se Melhor Mais Fácil Mas O Mobiliário Que O Senhor Prometeu Não Esse Já Está Assinado Agora Eles Vão Receber Um Carro Zero Quilômetro Cinco Computadores Geladeira Impressoras E Mais Alguns Móveis Então Esse Vem Para Cá O Carro Velho Agora Vai Ser Encostado E E Outra Coisa O Avelardo Tinha Feito A Doação Do Terreno Para Construção Da Sede Do ISS E Nós Lutamos Muito Para Que Isso Fosse Construído Tivemos A Promessa Do Ministro Da Previdência Para Que Iria Construir E Ao Final Ele Exigiu Que Eu Fizesse Uma Emenda E Eu Fiz Uma Emenda De 500 Mil Reais E Ele Faria O Complemento Então Que Vão Ser 800 Mil Reais De Complemento Para Fazer Uma Obra De 1 Milhão E 300 Mil Reais Que Vai Ser A Sede Do INSS Aqui em Humas Então São Essas As Coisas Que Nós Estamos Fazendo Sem Contar Mais Alguma Coisa Que A gente Faz Sem Alarde Sem Barulho Então O Melhor Do Que O Que Está Sentindo Eu Sou Imensa Sou Sou Da Gema Nasci Aqui Cresci Aqui Vivo Aqui Tudo Que Eu Tenho Está Aqui Eu Não Bato Papo Não Falo Uma Coisa E Faço Outra Eu Faço Com Amor Todo Mundo Sabe Que Eu Me Dedico 100% Minhas Coisas A Família Cuida Para Eu Ter Tempo De Cuidar Da Política Para Atender Se Esquecendo Que Dos 100 Mil Votos Que Eu Tenho 10 Mil Votos É Em Um 90 Mil Votos É Fora Daqui Sem O Que Eu Não Me Elegeria E Eu Faço Exatamente O Contrário Eu Trago 90% Do Que Eu Posso Para Cá E 10% Fica Para Os Outros Municípios E Nem Isso Foi Capaz De Motivar Esses Rapazes Que Fizeram Essa Bobagem Mas Eu Peço Sempre A Deus Por Todos Eles Para Não Cometerem Outros Erros Como Esse Não Levarem Alguém A Uma Situação Como Eu Passei Mas Se Deus Quiser Nós Vamos Continuar Lutando Eu Tenho Recebido Sempre O Apoio Incondicional Dos Amigos Dos Companheiros Sou Muito Orgulhoso Dos Vereadores Que Nós Temos Muito Orgulhoso Mas Muito São Quatro Vereadores Que Valem Por Uma Câmara Inteira Pela Dedicação Pela Responsabilidade Com que Tratam A Coisa Pública O Zelo Que Eles Têm Lá Na Análise Dos Projetos Nas Posições Que Eles Assumem Dentro Da Câmara Então Isso Me Orgulha Muito Porque Eles Estão Preparados Para O Exercício Do Mandato Parlamentar E Isso Traz Para Todos Aqui De Uma Segurança Mesmo Que Passe Algum Projeto Que É Contra A População O Povo Pode Ter Certeza Que Não Não Com O Apoio Dos Quatro Vereadores Porque Quando Eles Analisam O Projeto Aquilo Que Pode Ferir A Boa Causa Eles Não Votam E Fazem E Fazem Pronunciamentos Deixam A posição Bastante Clara E Eu Quero Aproveitar Para Cumprimentar Todos Os Quatro Vereadores Dizer Do Meu Reconhecimento Do Quanto Eu Tenho Satisfação E Falo Com a Boca Cheia Do Trabalho Que Eles Realizam E Acredito Que Esse Reconhecimento É De Todos Nós Temos Esse Reconhecimento Portanto Eu Fico Muito Honrado E Queria Dizer O Seguinte Nós Estamos Lá Agora Com Um Novo Orçamento Para 2014 Eu Ainda Não Fiz A Destinação De Recursos Para Cá Por Que Porque Eu Vou Esperar Porque Como As Emendas São De Guarda Chuva Nós Só Vamos Fazer A Destinação Para Todos Os Municípios Ao Mesmo Tempo Quando A Presidente Autorizar Os Empenhos Então Nesse Momento Dos Empenhos É Que Nós Vamos Fazer A Destinação E Daqui Até lá Eu Vou Pedir A Vereadores Para Me Apresentarem Os Pleitos Para Eu Poder Então Apresentar A Emenda Deputado Nós Estamos Atrapassando O nosso Horário Mais Dez Minutos E O Outro Horário É Vendido Também Infelizmente Nós Vamos Ter Que Encerrar Pedindo O senhor Que Deixasse A mensagem Para o senhor Prefeita Belardo Vaz Infelizmente Nós Temos Que O senhor Não Podemos Deixar Para Falar Só Uma Vez Do Ano Não 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 Tem Que O senhor Que Seu Horário Seguido Também É Locado E O nosso Horário Entramos Em Outro Horário Então Acredito Que O governador Como disse o Balestra Passou Dois Anos De Muita Dificuldade Mas Vem Superando A cada Dia Eu acho Que Até As Expectativas Dos Mais Otimistas No que Diz respeito A construção De estradas A recuperação De estradas Aos investimentos Na saúde Como disse o Balestra No Dois E Fiquei Feliz Acho Que o maior Gargalo Que o nosso Estado Tem hoje É A questão Da Segurança Pública Fiquei Feliz Quando Eu vi Um jornal Essa semana Falando Que O governador Deu Uma declaração De que O ano De 2014 Vai ser O ano Da Segurança Pública Salvo Engano Vão Ser Investidos Mais De 150 Milhões De reais Para Resolver Esse Problema Que é O problema Do país E que Afeta O nosso Estado Com Relação A administração Municipal Eu queria Dizer o Seguinte Eu Sou Muito Cobrado Nas Rui Com Relação A Posicionamento Meu Com A Administração Municipal Quando Eu fui Deixar A Prefeitura Todos Sabem Que Nós Fizemos Uma Transição De governo Extremamente Pacífica Nós Chamamos Prefeito De Jorge Com a equipe Para dentro Da Prefeitura Foram Feitos Todos Os Levantamentos E no dia Que eu Fiz a Transmissão De carga Eu falei Prefeito De Jorge Seguinte Aqui Era praxe Na Prefeitura De Umas Quando o prefeito Saia Ia deixar Para alguém De opção Se carregavam Caminhões Baús De documento Da Prefeitura Para que o prefeito Que saísse Pudesse fazer As suas prestações De cortes Eu falei O seguinte De Jorge Eu não vou Fazer Isso Eu Digo Que eu Não tenha Feito Nada De errado Então Eu não Vou tirar Um documento Da Prefeitura Todos os documentos Referentes A minha administração Vão ficar Aqui Eu queria Te pedir Para que Quando Eu precisar De algum Documento Você pudesse Abrir As portas Da Prefeitura Para que a gente Fizesse E ele tem Feito Isso Durante Esse ano Todo Todas as Vezes Que nós Precisamos De um documento Para prestar Contas Junto ao Tribunal De Contas Junto ao Ministério Público Junto aos Ministérios E ele abriu As portas Então Eu nunca Me manifestei Com relação A administração Municipal Porque Se eu Elogio Alguma ação Pode parecer Que eu estou Elogiando Porque eu Preciso Da Prefeitura Para essas Pestações De Contas E isso Não é O meu Objetivo O meu Objetivo Realmente É Deixar Sempre As claras Tudo aquilo Que foi Feito Na minha Administração E se Eu Critico Pode ser Que eu Seja visto Como uma Pessoa Que está Despeitada Por ter Saído Da Prefeitura E eu Também Não tenho Isso Porque eu Me preparei Para deixar A Prefeitura Eu me preparei Intelectualmente Preparei O meu espírito Da minha Família Então Então nós Saímos De uma Forma Bastante Tranquilo Então Acredito Que a População Os nossos Vereadores Têm Feito As avaliações E Ele Vai Poder Aproveitar Essas avaliações Que essas Pessoas Têm Feito Para que Possa Levar A sua Administração Eu Tio Estilo A Administração Ele Tem Outro Se Algum Dia Me Procurar Para Pegar Uma Sugestão Uma ideia Eu Estarei Pronto Para Fazer Isso Mas Eu Queria Aqui Também Para Ressaltar Eu Acho Que o Deputado Balestra Realmente Esse Ano Foi Injustiçado Por Alguns Comentários Que Foram Feitos Principalmente Nas Redes Sociais As Pessoas Estão Usando As Redes Sociais Muitas E Muitas Das Vezes Por Pessoas Que Se Escondem Os Factoides Os Fakes Das Redes Sociais Então Acredito Que Nós Temos Que Observar Além de Ser Inhumense É Uma Pessoa Que Dedica O Seu Mandato Como Ele Sempre Falou Quase Que Exclusivamente Para Nossa Cidade Apesar De Ter Só 10% Da Sua Votação Na Minha Gestão Por Exemplo Foram Mais De 50 Milhões De Reais Em Candidatos Com Outros Deputados Que Tiveram A Votação Muito Grande Aqui Na Cidade Também Nós Vamos Ver Que Se Juntar Todos Os Outros Investimentos Que Foram Feitos O Valor É Ínfimo Em Relação A Que O Balestra Colocou Para Nossa Cidade Eu Acredito Que Nós Precisamos Continuar Contando Com Essa Boa Vontada Balestra Isso É Importante Para Númas Eu Falo Uma Situação Para Mostrar O Apartidarismo Disso Que Nós Temos Que Valorizar Quem É De Umas É A Questão Por Exemplo A Família Balestra Tudo Que Foi Feito Investimento Privado Investimento Particular Eles Fizeram Na Nossa Cidade De Umas A Família Assada Da Mesma Forma O Américos Calçados Américos Calçados Tem Que Ser Sempre Ressaltado Por Todos Nós Tudo Que Ele Fez Ele Investiu Na Cidade De Umas A 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 Em Palanque Falando Vai Chegar Tal Dia Um Recurso Para Isso Pelo Contrário Ele Sempre É Muito discreto Tem Uma Outra vantagem De Que Nós Temos Que Ressaltar Balestra Dos Meus Oito Anjos De Mandato Ele Nunca Chegou Fale Belar Estou Mandando Um Recurso Tal Para Você Fazer Isso Sempre Ele Me Ligava Belar O Orçamento Da União Esse Ano Você Quer Ele Sabe Que Os Vereadores Estão Na Cidade Em Contato Com A População Então Parabéns Balestra Pelo Seu Trabalho Pela Sua Dedicação Para Nossa Cidade Para Nosso Estado Mas Principalmente Para Nossa Cidade E Eu Tenho Certeza Absoluta Que Como Você Diz As Injustiças Que São Cometidas Elas Afloram Em Pouco Tempo A Verdade Sempre Aparece E Que Nós Vamos Poder Ir O Ano Que Vem Dar A Vocês Reconhecimento Que Você Merece Todos Nós Da Nossa Cidade E Eu Sei Da Sua Presta Está Aqui Feliz Natal Um ano Cheio de paz Para Todos Nós Parabéns Aos Vereadores Pela Atuação Quero Aqui Dizer Que Realmente Fernando Gadil Pacheco Zé Geraldo Sua Ele Tem Feito Um Trabalho Que Pela Condição Harmônica Que Eles Têm Trabalhado Os Quatro Juntos E Conseguindo Coisas Na Câmara Que A Gente Não Acredita 4 4 9 Não Vai Conseguir Nada Eles Têm Feito Trabalho Realmente Pela Seriedade Com Que Eles Exercem Seus Mandatos Vamos Então A mensagem Do Deputado A mensagem Final Infelizmente Eu Começo Para Agradecer A Vão Belardo Pela A Pela Ter Trabalhado Nessa Administração Passada Com Pela E Com Todos Os Companheiros Que Fizeram Parte Da Administração Eu Trago Uma Alegria Muito Grande Por Tudo Que Foi Realizado E As Coisas Estão Aí Hoje Há Um Reconhecimento Da População A Pela Sobre O Seu Trabalho Trabalho Da Equipe A Forma Tão Dedicada Que Você Estiver E O Reconhecimento Tarda Mãe Não Falta Vai Chegar O Momento E Você Pode Ir Trabalhando Mais Então Nós Vamos Ter Celere Que Tem Atuado Na Câmara E Complementando O que o Abelard Falou Aqui Eles São Tão Eficientes Que Hoje São Vice Presidente E Secretário Da Câmara Apenas Com Quatro Vereadores Por Que Porque Souberam Trabalhar Isso É Resultado Da Competência Legislativa Da Competência Da Criatividade Da Honestidade Da Firmeza De Propósito Que Eles Têm Com Relação A Coisa Pública Parabéns A Eles Pela Conquista E Eu Agradeço A Você Aqui Está O Tornelles Ao Clausus Que Veio Aqui Também Para Participar Conosco Agradeço A Todos Os Ouvintes A A Direção Da Rádio Que Tem Dado Essa Oportunidade Ao Programa Voz De Umas Para Levar De Forma Imparcial As Notícias Fazendo Críticas E Elogiando Aqui Que For Preciso E Ao Final Desejar Todos Os Imens Aos Meus Amigos Aos Meus Irmãos Dinhumas Um Feliz Natal Um Ano Novo Cheio De Ventura E Que Deus Na Sua Infinita Bondade Possa Nos Proteger Sempre Nos Dando Sempre O Estímulo A Disposição De Trabalho De Luta E Eu Quero Também Estender Tudo Isso Especificamente Ao Ex-prefeito Abelardo Vaz Muito Obrigado E Que Deus Nos Proteja Sempre Muito Bem Então Vamos Ter Um Papo Com Ex-prefeita Abelardo Vaz Com o Deputado Balestra